O Caio, quando ele chega perto ele tira, encosta porque a mão dele tá abalançando. Deixa logo aí, ele vai dar pra ele. Vai cair, quer ver como vai cair? Se ele não segurar, vai cair, né? Ele vai morder, morder, ó. Vai segurar. Ó, olha. Tadinho do bichinho. E amanhã ele vem de novo. Ele tem banana aí pra ele. Vou cortar um cacho dali, do Jorge. Ele gosta desse cacho, desse... A casca, né? O dentinho dele é tão miudinho. Olha essa coisa, põe o pão lá. Não, põe ali, que ele tá... Ele vai pegar o pão e os papagaios. Tinha. Tô com medo dos papagaios. Obrigado.